Vamos fazer a tarefa comigo? Vai lá no portal do PIC, clica em tarefas, no botão de iniciar, leia atentamente as orientações, iniciar atividade, vou responder as questões de 1 a 6. Vou responder a questão 1. Vejam que quando eu mudei, já salvou automaticamente, não preciso ficar clicando nesse botão de salvar. Vou fazer a questão 2. A questão 3. A questão 4. Já as questões 5 e 6 são discursivas. Isso quer dizer que vocês podem escrever nesse campo ou podem enviar uma imagem. Ah, eu tirei foto do meu caderno. Só nem que sai imagem aqui. Mas lembre-se, não pode ser link, apenas imagens. A questão 6, vocês também podem escrever, podem colocar imagem, podem fazer um ou outro ou os dois. O importante é não deixar a tela muito tempo parada. Porque isso faz com que não registre as informações que vocês colocaram lá. Então, é importante ficar de olho. Se passaram muito tempo logados na mesma página. Vou salvar e concluir. Vou ler atentamente todas as instruções que vão aparecer na tela. Principalmente esse aqui, que é o resumo das minhas respostas. E eu vou receber por e-mail. Vou salvar e concluir. E esse último aviso, que informa que vocês podem entrar e trocar em qualquer resposta durante todo o período em que a questão estiver em aberto. Beijinhos!